Fala, vestibulando da Universidade de Brasília, trazendo aqui pra você mais uma questão, né, agora aqui é mais uma questão aí das obras musicais, pra você perceber de que maneira você vai revisar aí as obras, de maneira que você vai observar qual estilo, o que a banca vem fazendo, o que ela vem trazendo pra vocês, tá? Olha só aqui o que eles pediram, inclassificáveis e cota não é esmola, são canções em que a voz é acompanhada pelo violão. Olha só, pessoal, muitas vezes aqui, mais uma vez eu repito, aquela galera que fica, ah não, eu vou só estudar a letra, eu vou só fazer a leitura da letra e tal, gente, a letra muitas vezes é o de menos aqui, vocês tem que ficar atento a outros detalhes, né, assiste o clipe dez vezes, que você, além de memorizar a letra, da letra ficar ali, e você nem precisa memorizar a letra, né, você tem que entender a pegada, a temática da letra, então você não precisa ter que decorar nada disso, mas você tem que às vezes ficar esperto e se prender a outros detalhes que a música traz. Então aqui ele quis, né, trazer pra gente, perguntar aqui pra gente se inclassificáveis do Neymato Grosso e cota não é esmola da Bia, se ela traz aqui a questão da voz acompanhada pelo violão, né, se a gente for observar, pessoal, cota não é esmola com certeza, né, a música é toda voz e violão. Agora lá na música do Neymato Grosso, inclassificáveis, a gente vai perceber que lá nós temos uma série de outros instrumentos e o que menos a gente vê lá é violão, tá, então lá você tem guitarra, bateria, contrabaixo, mas o que menos tem lá, o que menos aparece lá é violão. Então, na verdade, esse item aqui a banca considera como errado, principalmente porque lá não há essa canção acompanhada, né, a voz acompanhada pelo violão, voz e violão, não, somente na cota não é esmola. Lá em classificáveis a gente tem vários outros instrumentos, vários outros recursos ali, mas não é voz e violão, tá certo? Então aqui mais um item pra você perceber, ficar atento, quando você estiver estudando as outras obras de músicas lá, você já faz as anotações ali do que você observa, como é que tá ali, os instrumentos que aparecem, porque isso a gente percebe que os caras perguntam, né, os caras vão perguntar aí pra vocês. Então, não se esqueça desses detalhes, já põe aí nas suas anotações, seus resumos, já assiste o clipe aí dez vezes pra você memorizar bem, fixe aí na mensagem que o artista quer passar, e tente contextualizar isso aí com outras obras, com os conteúdos escolares, que você vai perceber que vai dar tudo certo lá na sua prova, tá bom? Então aqui esse item, a banca, então como eu disse aqui, o item está errado, e eu volto aí amanhã, então, com mais uma questão pra vocês nessa maratona aqui de revisão. A ideia é trazer questões das mais diversas disciplinas das obras também, e eu vou fazendo aqui de maneira aleatória mesmo, justamente pra que você vá aqui comigo revisando, né, a gente vá revisando juntos aqui, que isso possa te estimular também, pra que você retome o estudo aí, às vezes você tá meio desanimado, e aqui comigo agora, nós estamos juntos aqui todos os dias, aquele compromisso marcado nesse mesmo horário na revisão, beleza? Contem comigo, os links na descrição do vídeo, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.